Nesta quarta-feira, a comissão ouviu sugestões de representantes da Confederação Nacional da Indústria, da Associação de Investidores no Mercado de Capitais e da Fundação Falconi, que faz consultoria em gestão. O estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e das subsidiárias está previsto na Constituição Federal. Na ausência da lei, cada estatal segue normas próprias. Esse marco que nós estamos querendo construir é justamente para evitar que elas deixem de ser escoadoros e ralos de recursos públicos e tornem geradoras de recursos para a população brasileira.